Depois não passas para mim, florzinha! Já estou a surpreender! Fair play? Vá pá! Passa-te que fair play, está bem? Mais um do outro que tinha de ser! No ar, o que é isto?! Não faças isso, Andre! Isso, não! André, não consigo dormir. Quantas encarneges? Tenho medo. Vês ao pai nosso. André, o Chico volta para casa. Não te preocupes, eu trato disso. Tenho aqui uma foto. Desde que a proteção de menores mandou o Francisco para a família de acolhimento, que anda sempre comigo, para me sentir mais confortado, mais feliz, ao ver a foto, sinto-me melhor. Como eu só queria, era o meu filho de volta ao seu tempo. Neste momento não há condições para isso, mas vamos trabalhar nesse sentido. É o que eu mais desejo, é que ele venha o mais depressa possível. Então pai, anda lá a estudar a matemática. Um teste teste para a semana. Fica para amanhã. Hoje não tenho cabeça para isso. Tu é que sabes.